Gustavo Mioto impressiona e supera a liberdade provisória E também supera Gustavo Lima, a gente quer entender isso? Gira a vinheta! Ô, treino bonito! Bom, eu sou o Meire Bento Eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, voltamos e também feliz 2021, né? É isso aí, gente! Mais um ano, vocês aqui com a gente 2020 foi só gratidão aqui no canal Vocês acompanharam de pertinho a gente E 2021 a gente conta com vocês também Desejamos tudo de bom na vida de cada um dos nossos inscritos E em breve, novidades pra vocês Vocês estão vendo aqui que o cenário está um pouco improvisado Mas a gente está preparando um cenário muito bacana aí pra vocês E novos quadros pra vocês também Lembrando que a gente está contratando novos profissionais aqui Para o canal TV, meu sertanejo Então acompanha as nossas redes sociais E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente quer bater 810 mil inscritos E também deixa o seu like aqui Que é um conteúdo novo, né? A gente está aqui trabalhando Deixa um like que não custa nada E é muito importante para o nosso canal Para chegar em outras pessoas Bom, turma, todo início de ano No final também, todo ano Sai aquelas listas de música mais tocada Artistas mais reproduzidos Cantor, o melhor cantor do ano Melhor dupla do ano, né? Exatamente E esse ano, né gente? 2020 foi um ano atípico no mundo da música, né? Foi um ano que também teve muitos destaques No sertanejo e na música em geral, né? No Brasil Exatamente E o cantor Gustavo Mioto No início de 2021 Ele vem chamando a atenção de muita gente Porque o programa Big Brother Brasil 2021 agora, né? Ele convidou o Gustavo Mioto para entrar no programa Exatamente Porém, houve aí uma recusa da parte do Gustavo Mioto Ele se recusou a participar do programa Eu se eu fosse famoso Já tivesse uma carreira em construção Também não aceitaria Porque o Big Brother é você 24 horas E você não é uma pessoa legal 24 horas por dia, né? Você pode se queimar ali em alguma coisa Então o Gustavo Mioto Eu achei muito prudente da parte dele aí Continuar apenas como cantor Como compositor Exatamente Muita gente também comenta Que o Mioto deveria entrar no programa Porque, segundo essas pessoas Lá no Instagram Que a gente acabou postando uma matéria sobre isso Ele está sumido Está desaparecido Gente, porém, né? O Gustavo Mioto Ele é um cantor que não se expõe muito A gente percebe que ele é uma pessoa Na parte de vida pessoal Mais reservada E isso é uma escolha totalmente dele, tá? No quesito de música Gustavo Mioto surpreendeu a todos Por aparecer em primeiro lugar aí Na lista, né? Dos mais... Das músicas mais tocadas em rádio Quem lançou essa lista Que é uma lista muito séria aí no mundo da música Foi o Instituto Crowley Que diz que o Gustavo Mioto está em primeiro lugar Com a música Com ou sem mim Que é uma música que teve um estorço gigantesco em 2020, né? Ela quer a composição do Gustavo Mioto Também junto com seus parceiros aí Edu e Renan Bom, turma, porém Isso acaba intrigando muita gente Porque a música com ou sem mim Do Gustavo Mioto Nas plataformas digitais No Spotify principalmente Ficou na 25ª posição E nas plataformas digitais Quem liderou o ranking Foi a liberdade provisória Do Henrique Juliano Isso pode aparecer Por conta de uma estratégia Principalmente da sua equipe Já que pra tocar nas rádios Vai uma estratégia Tanto da equipe do cantor E também da quantidade de investimento Que o cantor vai fazer É lógico Se as pessoas ligarem Pra pedir a música Em algumas ocasiões Ela acaba tocando Mas também toca bastante Por conta da grana É, eu acho que depende De onde o investimento Está mais concentrado, né? O Gustavo Mioto Ele vem aí nas rádios Tendo um desenvolvimento muito grande E muito certeio, pessoal Muitas pessoas vão criticar O Gustavo Mioto Por conta da voz dele E aqui no canal A gente já citou sobre isso A gente não acha Que o Gustavo Mioto É um cara que canta Né? Ele tem técnica vocal Porque ele se preparou pra isso O que aconteceu ali Pro Gustavo Mioto Estar no topo No number one Porque ele tem muita estratégia Escolhas certas O Gustavo Mioto Ele tem lançado Ele tem feito lançamentos Muito certeiros Músicas muito boas Músicas que se encaixavam Com a voz dele Que ele conseguia lidar Com a música Com a potência vocal Que ele tem Então assim É tudo pensado É além de ter um talento É por trás, né? É rico de estratégia E na parte financeira também Exatamente E o Gustavo Mioto também Se destaca por conta De suas composições Ele é um excelente Se não for um dos principais Compositores do mercado sertanejo Ele pode não se destacar Como muita gente fala Por sua voz Mas ele se destaca Nas suas composições E feita Pro Gustavo Mioto, né? Então isso é muito importante Como aquela música Que ele acabou se destacando Impressionando os anjos O Gustavo Mioto Se destacou muito Com essa música Que se encaixou perfeitamente Na sua voz No seu timbre E além da qualidade Da composição Ele é a prova De que talento Não é tudo Hoje em dia Para a música Tem que ter Toda uma estrutura Por baixo Porque se você só tem talento E não tem estratégia Não tem visão de mercado Acaba que não resolve nada Já falando sobre a lista Da Crawling É legal colocar aqui Para vocês, né? Primeiro ficou Com ou sem mim De Gustavo Mioto Com 111.229 execuções Segundo lugar A gente fez amor De Gustavo Lima Terceiro Liberdade provisória De Henrique e Juliano Quarto Graveto De Marília Mendonça Legal ver Essa música aqui Em quarto, né? Litrão De Matheus e Cauã Em quinto Em sexto Água com açúcar Tocou muito nas rádios Do Luan Santana Em sétimo A música Amoreco Que inclusive Ela está entre as nossas músicas As piores do ano, né? Inclusive se você quiser ver Esse vídeo Está aqui no card Em oitavo Ainho Bebo Maiari Maraíza Nono Barzinho Aleatório Zanetti Cristian Uma das principais músicas Aí pra mim De 2020 Em décimo Declaração pro Bar De Guilherme Benuto Legal citar aqui, né? Também Guilherme Benuto Nesta lista É legal dizer Que o sertanejo Desde 2010 Domina esse top 10 Nas rádios, né? Tanto por conta Dos investimentos Dos próprios escritórios Gravadoras E dos artistas E neste ano Só pra você ter uma noção Do poder do sertanejo Depois do sertanejo O próximo ritmo Que veio nessa lista Das rádios Foi na 28ª Colocação Com o cantor Tiago É isso aí, gente E aí, o que vocês acharam? Eu acredito Que o Gustavo Mioto Ele mereceu Ele vem aí Colocando Músicas Após músicas Músicas boas E buscando Realmente Essa proporção Que ele está tomando Outra coisa Que é legal citar, né? Que muita gente fala Que, nossa Cada perfil do Instagram Que eu vou Vou no perfil do Gustavo Lima Fala que o Gustavo Lima É o primeiro Vou no perfil de não sei quem O fulano Que é o primeiro Então Tem listas diferentes Como é que funciona isso, Miller? Normalmente A Crawling Ela não tem esse Você paga Você aparece ali, né? Ela é mais imparcial Eu não vou falar nome De outros lugares Que fazem isso Porém Em muitos lugares Você pagou Você aparece lá Em primeiro lugar Na Rádio X Mas a Crawling É uma das principais Se não for a principal O principal instituto Que faz Essa leitura Do ano Nas rádios, né? Tanto é que Os principais sites Só passam Esta lista Tem várias listas De outros institutos Porém O Crawling É aquela que a gente Consegue confiar Inclusive A Billboard Brasil Que é um dos principais Lugares aí De posições De execuções De músicas De rankings A Billboard Brasil Ela é abastecida Pela Crawling Não é por outro instituto Então só pra vocês Verem a seriedade Do Instituto Crawling E aí, gente? Vocês gostaram Dessa lista? Vocês concordam Ou não? Lembrando que rádio É diferente de streamings Mas a rádio Tem o seu valor Tem a sua força E vai continuar tendo Por um bom tempo Deixa aqui nos comentários O que você achou Desse vídeo E não esquece do like Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fum! Fum! E aí, gente?